Se é Lucas, boquinha E quando você cai, 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 cai No colo do pai, 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 pai Sempre quero mais, 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 mais E quando você cai, 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 cai No colo do pai, 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 pai E sempre quero mais, 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 mais E quando você cai, 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 cai Se não existe vida fora da terra O universo despediço de espaço Mas as estrelas apareceram na minha frente Quando recebi seu abraço Voio tanto quanto muito mágico Entro num buraco negro só pra voltar E ver seu sorriso lá no passado Fazendo minha mente flutuar Mas sei lá, se existe vida fora da terra Disso eu não sei Mas eu quero aproveitar cada momento com você Porque a vida sem replay Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu vi lejei Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu vi lejei Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Garota, você é inteira, estelada É estrela mais linda, tem luz que cê tem Cê é Lucas, boquinha O MX no beat Tá ligado, né? É o brabo Tu nem ítis